Mas o que é que tu vais fazer agora também? Dorme-me! Oh pai, não podes fazer isso amanhã? Não! Mas eu quero dormir! Dorme-me! Deixa-te ouvir a conversa dos outros! Pronto! Cheio a tua vida! Que importante! Vou dormir patosinha! Uma viagem! Aproveita e leva os banquinhos que são de lá! Dá-me a me obra que não me dá-te fazer nada! Dorme-me! Até amanhã! Conta! 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 Ouvi-me! Olha, o Bertina... Tu sabes que houve uma conversa... Conta! 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 Entre o Patrão e a Alcina! Ah! Então! Quem é o visto? Estava a combinar uma viagem lá para Lisboa. Não sei. Qualquer coisa. E aquela filha que ela tem? Pensas que foi em donde? É parecido com o pai. São parecidos. Doze anos. Há pouco, não é? Abelan! Abelan! Traga aí o cartão! Traga aí o cartão! Traga aí! Traga aí! Para sair é sempre a primeira. Mas para entrar... Está bem, está. Moço! É dois desde cedo. Ah pá, confundi-me com o horário. Tu gostas bem muito. Vamos lá, vamos lá começar. É melhor. Quando trabalho, o fio passa pelas mãos. Vai para cima, para baixo, sem lugar para a gestação. Vai para cima, para baixo, sem lugar para a gestação. Quando trabalho, a máquina é a gestão. Vai para trás e para lá. O patrão é que manda. 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 Muito bem-nos! Mas ele tem de saber! Mas vai estar melhor! É melhor! Espera mais um bocadinho! Está bem! É? Ah, bem que está! As notícias aqui para ir para a casa de banho! Vem-nos já! Parabéns! 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 Olha! Tenho cuidado! Não contos ainda nada aos patrões! Mas a gente tem de saber! E ela sim! Querida! É que as notícias aqui correm rápido! O que é que corre rápido? O trabalho! Para chegar! É todos os dias! Cada vez mais! É muito trabalho! É! Ah, tudo bem por aqui? Tudo normal! Há novidades? Não! Novidades é que poderia haver! Então! Vira sempre! Nada de novo! Linha Rita! No final vamos dizer! Não! 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 Então! E como é que explica a questão de dar o trabalho tão lento e estar sempre para ir para a casa de banho? Eu sou uma má disposição! Eu não estou, assim, firme! É até com luz de cabeça! Hein? Tem problemas lá em casa! Mas amanhã compensa! Sim, sim! Eu amanhã compenso! Vem! Ao meu gabinete! Ainda não! Já! Vem cá! Vai correr tudo bem! Tu és forte! Tu és forte! Tu és forte! Tu és forte! Óbvio! Você trabalha aqui há quantos anos? Nunca tem que dizer! Você tem que dizer sempre quando se passa alguma coisa desse género! Então você engravida assim! Você tem que me pedir a autorização! Você tem que me pedir a autorização! Você tem que me pedir a autorização! Tenho que consultar! Mas é uma notícia recente! Eu desfito, sim! É uma notícia recente! Eu sou há pouco! Peço desculpa! Foi sem querer que eu não... Olha! Eu não sou por ser notícia! Isso é gravíssimo! Mas foi sem querer que eu... É! Foi sem querer! Ninguém entra em vida sem querer! Ninguém entra em vida sem querer! Ninguém entra em vida sem querer! Você casou! Faltam três dias ao trabalho! Agora está grávida! Vai faltar um mês! Ora! Quando a criança adoecer, vai um dia sem trabalhar! E eu aqui a precisar de si! Então! É inadmissível! Não há respeito nenhum! Você depois vai ter o escudo, vai ter o festeiro, vai ter o forte filho, e passa mais tempo como parideira do que trabalhadora! Instintiva! Pode! Vem, vai! Mas... Se a sua mãe não tivesse sido parideira, eles já vão saber! Se a sua mãe não tivesse sido parideira, Se a sua mãe não tivesse sido parideira! Oi! Você não fala assim da minha mãezinha! Venha cá! Venha cá! Venha cá! Venha cá! Olha agora! Vou dar a cola da minha mãe! Tudo o que eu sei foi a minha mãe que me ensinou nessa vida! Achei o direito com a lata da minha mãe! Faz desculpa! Não te ofenderam! Vamos lá trabalhar! Isso já passou! Já passou! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Espelhar! Isso! Boa! Sim! Vai nada! Vai nada! Vai nada! Alguém tem que mostrar como é que funciona! E eu já andava a pedir uma resposta há muito tempo! Faz alguém com a coragem! Até tenho a minha mãe para trabalhar com esta rapariga! Desta vez enganou-se! Pois! Não dizes nada, Lucinda! É! Desta vez enganou-se! Pois! Vamos! Temos! 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 Fкие especiallym! Cion слыш Change! . A CIDADE NO BRASIL 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 Tu lembra que o medo é um dos nossos maiores inimigos? O teu patrão voltou a... Não! Contaste ao Chico? Também não! Olha, avó, dê cá o... ai ai! Ai, a mãe! A venda te deslocada como um menino! Vai para ali ver! Vem! Avó! Vá! 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 É! Vá! 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 O que você consegue com o amor? Olha! Vá! Tem umas sobras dotes! Olha! Trouxe uma sanduísta de presunto porque o meu pai matou um ponto há 6 meses... Oh! Olha que lindo! Vá! Se ele é um estarinho... Vá! Você não me cansaste de uma banana? É o que gosta. Você não sabe o que está a tomar nela? Pois estava. Pois olha que esta menina Rita fez frente. Está sempre em cima dela a controlá-la. Se bem tarde é porque chega tarde. Se bem cedo já havia que ter vindo. Se fala é porque fala. Se fala é porque ia ter falado. Não falo assim, está aí. Eu falo bem mais disso de ela. E ele não diz nada. E quem falo muito mais vezes ele chega atrasada. E ele não nunca diz nada. Ou não? Eu falo que é ruim. Quem está mal que se mude. Eu não tenho razão de queixa. Espera. Não sei se isto não é para ser. Hoje a minha filha atrasou-se. Não é costume. É bem feito. O processo do almoço que já estava a almoçar. Carmas tem fila. Assim espera. Vocês hoje devem ter tirado o dia para me chatear. Devem, devem. Quer que desce? Eu? Nada. Não dá para o cara e tu sem almoçares. Maria, filha! Tanto tempo! Trazei-me a fazer o amor. Posso estar isto a brincar. Não. Estão de trabalho todas as coisas a noite. Por aí. Ai, Maria, não é assim que se fala. Não, fila. Pá, vai-lhe arrasar a tua avó para as ovelhas. Fogo! Pá, ajuda-a lá. Eu ajudo-te a da gente. Mas que eu acho que há alguém que vai ajudar a mim. Sempre, filona. Mas faz parte do crescimento. É! Vem pai aos seus não desnera. É, não. Vem pai aos seus almoçares. Isso que acontece aqui. Não é que acontece. Vem, olha, olha. Claro! Ah... Ah... Eu aviento a minha almoçadora! Nossa… Alguma coisa aconteceu? A rapariga não vai chegar atrasado! Ah, vocês não sabem! Não! Não sabem! Eu sei! Sabem! Até o quanto lá! Então não é que você vai trabalhar! O que é que está acontecendo? Ai, nem me diga nada! O meu pequenino passou mal a noite! Tive que ir com ele para o hospital! Então já está melhor! Agora já! Ele tomou o remédio e ficou melhor! Mas custa-me deixá-los com a minha mãe e com a minha avó! Ainda por cima a minha avó que aquilo do Alzheimer vai cada vez pior! Olha! Eu estava...